Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, mais um dia aqui na nossa casa de praia maravilhosa E assim, hoje o dia tá corrido, mano, a gente já gravou vários vídeos pra vocês, inclusive... O que você tá olhando pra mim? Quando eu passo, gente, olha o que ela faz, ó Fica olhando, ó, passei... Ela não tá me atacando agora Mas na hora que eu passo, olha só, a patinha dela, ó, a patinha dela, ó, ó Ela é muito linda, meu neném Olha isso, gente, como é que ela já tá bem maior do que ela tava quando a gente encontrou lá na rua Tá bem maior Enfim, a Natália foi na praia sem a gente, né, porque ela tava gravando alguns vídeos lá e tudo mais Tá curtindo a praia também Porque pra quem não sabe, nós estamos fazendo uma maratona aqui na praia, tá? A gente tá morando aqui em uma casa de praia, de frente pro mar, olha só Isso aqui já é o oceano, mano, já é o mar Ali no fundo, ó, são navios, tá vendo? Navios mesmo Inclusive, ô, Viri Deixa eu te fazer uma pergunta Oi Você não quer ir na praia, não, mano? Ué, vamos Mais tarde? Anima, demais Você topa daqui a pouco? Vambora Você termina de fazer o que? O que você tá fazendo? Eu ia estar preparando um leite com um cappuccino aqui pra mim Ah, então termina de tomar seu leite com cappuccino e tudo mais Que a gente vai fazer um vídeo top na praia hoje, eu quero desafiar lá É nóis Quero te desafiar Vambora A gente pode até pegar um barco Vambora, meu parceiro Vai tudo pra esse vídeo aqui que a galera tá vendo Garra não, vambora Então, beleza, deixa eu ver se eu consigo avistar a Natália de aqui, né? Ela saiu, ela foi Olha ali, olha ela ali Tão vendo ela? Olha lá, com a câmera na mão É linda demais, meu Deus, olha Será que ela vai entrar no mar, mano? Não é possível que ela vai entrar no mar? Pô, ela não tá gravando, não Será que ela tá só olhando pra ver que ela grava? Mano, olha o tamanho do oceano comparado a ela, véi Eu não sei se a gente trola ela às vezes A gente vai lá, ela não sabe que a gente tá lá Às vezes a gente pode ir lá e, tipo, fazer alguma coisa Ó, o que ela tá fazendo? Ela tava pulando no mar e agora ela tá correndo dele Assim, não tô entendendo nada, mano Olha isso O que que ela tá fazendo, mano? Ih, a onda vai pegar Vai pegar, vai pegar Ah, lá, ela tá gravando, rapaziada Ó, tá gravando, tá vendo? Eu também não quero dar spoiler do vídeo dela, né, rapaziada? Porque senão, vocês vão ver tudo que ela vai fazer e não vai adiantar nada Ela não sabe o que eu tô vendo, então Dá pra, tipo, ficar espionando ela sem ela saber Igual, olha só Ela tá, ela tá voltando, eu acho Será que ela tá voltando pra casa? Olha lá Consigo espionar ela sem ela mensa Eita, o que ela fez? Jogou um chinelo no chão Será que ela vai cavar um buraco? Não Ah, ela sentou em cima do chinelo, ó Ah, ela sentou em cima do chinelo Pra não ficar ali Mas será que é pra gravar vídeo? Ou será que ela tá só curtindo a paisagem? Tem um cachorro perto da Natália E eu acho que ela tá Acho que ela tá com medo dele, velho Mas ele não vai fazer nada com ela, velho O que é isso? Tem um cara chegando perto dela Eita Será que ela conhece? O cachorro Será que o cachorro é deles? O que é isso? O que que tá acontecendo? O cachorro botou uma bolinha lá perto deles Ah, pra eles jogarem a bolinha Mas quem que é esse cara que sentou perto dela? E por que que ela tá brincando agora com ele? Com o cachorro do menino? Quem que é esse menino que chegou perto dela? Poxa Mano, que bizarro Agora ela tá Por que ela tá fazendo carinho no cachorro do menino? Ela tem cachorro aqui em casa Véi Quem que é esse cara, mano? Que isso? Ele abraçou Ele abraçou, ela não quis Meu Deus Eu acho que ela não tá gostando, mano Ela não tá gostando Eu vou lá atrás Vim, vim, vim Oi Vamo lá embaixo, vamo lá embaixo O que que aconteceu, mano? Tem um cara lá dentro de cima da Natália Lá embaixo, lá na praia Tem nada, sério E ela não tá gostando, mano Ela não tá gostando Vamo lá, vamo rápido, mano Como é que você viu isso? Mano, cara, juro Eu não sei Eu vi lá de cima Eu tava lá de cima O cara chegou assim Ele foi até, né Fazer as garotinhas assim, ó Nossa, mano Aquela você tem que ir lá Tá, às vezes, vai lá Ah, agora Mano Mano, bizarro isso De verdade Ele levou um cachorro Ela brinca com o cachorro, mano Sério? Sério Você gravou tudo? Gravei, gravei Tá tudo aqui Olha o caralho Ela é isso, mano Ah, vamo logo Vamo, vamo, vamo Vai, ela tá sozinha Amor 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 Cadê? Cadê o cara que tava aqui? O cara que tava aqui do seu lado agora? Quem era aquele cara que tava aqui com você? Você conhece ele, Natália? Que cara? Aquele que tava sentado aqui do lado? Não, não tenho a mínima ideia de quem seja Ele chegou aqui, sentou um papo estranho Tentou me abraçar Eu falei que eu não, que eu não queria E ele saiu Fala pra lá Como assim? Ele sentou, começou a conversar com a C Começou a falar umas coisas estranhas Aí eu fiquei tipo, meio, sei lá E ele pegou e tentou me abraçar Aí eu falei com ele pra sair Mas aqui Ele já tava andando por aqui Ou ele apareceu do nada? Ele apareceu do nada Não sei de onde que ele veio Véi, isso é muito estranho, de verdade Muito estranho Você não quer voltar lá, não? Fica aqui sozinha, não? Eu prefiro Vamos ficar de bola em casa? Vão A gente vem na praia com você Junto com você, pode ser? Pode Deixa pra vir na praia Só quando tiver eu, você e Vini Vai que ele volta, né? É, vai que esse cara volta A gente não sabe quem que é, véi Eu tava vendo lá de cima você Você tava vendo lá de cima? Eu tava te vendo lá de cima Eu vi que você tava gravando um vídeo, inclusive Não tava? Tava Eu tava gravando um vídeo Eu tava lá em cima, vi tudo Vi quando ele chegou Inclusive você brincou com o cachorro dele Foi, ele tinha um cachorrinho Mal fofinho o cachorro dele Pois é, eu vi O cachorrinho dele é fofo Não tem nada a ver com ele Mas De verdade, vão lá Melhor deixar pra lá Deixa quieto Pelo menos ele não fez nada, né? É Já foi embora Vamos voltar, mano Que bizarro, véi Não é, mano? Pô, muito estranho Eu tô tentando ver aqui Se eu Você lembra das características dele? Lembro Mas Mas ele foi pra lá, véi Já deve estar longe É, ele já deve estar longe Uma hora desse esse cara Já deve estar lonjassdo aqui Véi, rapaziada Cês viram, mano A gente tava lá de cima do prédio E a gente viu Certinho O cara sentando Do seu lado Dando em cima Não sei se Assim, lá de cima Eu não sabia que ele tava dando em cima Mas Eu vi que ele começou a trocar ideia com você Eu achei que ele tava, inclusive Falando sobre o cachorro Só que aí do nada Ele te deu um abraço E você tirou Eu nunca vi ele na minha vida Tipo, até ele falar do cachorro Foi meio bizarro Porque eu não conheço ele Mano, que estranho, véi Que estranho de verdade Rapaziada, enfim Eu vou Vou chegar em casa aqui com a Natália Ver o que aconteceu A gente vai A gente vai, inclusive Ver a gravação Que eu fiz Porque pelo menos Tá tudo registrado Mano E qualquer coisa Eu volto com vocês A gente tem que começar a ter cuidado Meu bem De verdade Eu fiquei muito preocupado Com vocês Porque a praia é tipo assim Do lugar que eu tava é deserto Eu só tava ele Pois é Olha só, vem cá Vou te mostrar como é que eu tava te vendo Ó, inclusive a Rafa apareceu aqui Rafa, você viu alguma coisa acontecendo? Não Não viu nada não, né? Ó, amor Vem cá, vou te mostrar Eu tava daqui Tá vendo? Uhum Tava daqui de boa E tava te vendo lá Você tava ali mais ou menos Mais ou menos ali naquela área E aí você sentou Eu vi até que você foi lá no mar Que tudo mais Voltou Tava gravando um vídeo O que você tava gravando? Um vídeo pro canal Não Ainda bem que você viu Ainda bem que eu vi Imagina se fosse um lugar Que não dava pra você enxergar Eu pensei até em chamar pra você ver Só que você tava lá na cozinha Fazendo esse negócio Só que aí do nada O cara chegou Acho que ele apareceu dali, ó Ele devia tá por ali assim, ó Foi vindo e andando Te viu sentada Ele devia tá te analisando Inclusive já Isso é muito importante Pra gente prestar atenção Porque a gente vai ver na gravação Inclusive se deu pra ver ele em algum lugar Mas aí do nada Ele apareceu Assim Foi até você Na verdade ele quase passou Pelo que eu vi E parou do seu lado E começou a conversar com você Daí foi bizarro Ou seja, eu acho que ele já tinha te visto Já tava te observando Com certeza Será que ele tá não vendo Que eu tava sozinho? Com certeza Você viu o rosto dele? Vi Assim, ele tava de máscara De boné E de óculos Ah, então você quase não viu o rosto dele É, eu quase não vi o rosto dele Ele tava de óculos Eu não vi que ele tava de óculos Ah, véi De verdade Esse negócio não dá Certeza que ele já tava te olhando Pra ver se não tinha ninguém perto Que ficou acompanhado com você Viu que você tava sozinha E foi É, com certeza Com certeza Esse negócio não dá, meu bem Fiquei muito preocupado De verdade De verdade Ó, rapaziada Pelo menos Nada aconteceu, né? Véi, que isso Fiquei com o coração agora acelerado De verdade Eu só pensei em te chamar Pra gente descer correndo Ó, eu tava de boa Ele chegou desesperado Eu assustei Mano do céu Você não tem noção da cena Que eu vou te mostrar agora Enfim, eu vou Rapaziada Eu vou terminar esse vídeo aqui Pra mostrar a cena pra eles Pra eles verem como é que foi Mas mano Eu acho que eu não vou meter nem pique Pra continuar Pra fazer aqueles desafios Que a gente fazia Pra gente pegar um barco Vou deixar pro próximo vídeo, rapaziada Então Vou ver se eu faço um vídeo Mais tarde Da gente pegando um barco Indo, curtindo Fazendo alguns desafios Em alto mar Mas Esse aqui Eu vou finalizar por aqui, tá Eu espero que pelo menos Vocês tenham ficado até o final E Mano É isso Se inscreve no canal aí Pra você não perder os vídeos do barco Tudo mais Os vídeos que a gente faz aqui O canal dos dois tá na descrição também E é isso, mano Beijo e Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho